Meios de comunicação. Há dois meses, 90 jovens da Casa do Pequeno Artista estudaram sobre o tema. Eles visitaram museus, estações de rádio e emissoras de TV. O encerramento deste projeto aconteceu nesta sexta-feira. Eles escolheram o formato de uma bancada de telejornal para contar o que descobriram deste universo. O projeto está acontecendo em todos os programas socioeducativos da Máquina para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos e 11 meses. Foi trazido pela equipe de pedagogia. E aqui na Casa do Pequeno Artista a gente deu a nossa cara para o projeto. Começou no início deste mês de abril, nós começamos a trabalhar com eles, os meios de comunicação, o que são. Pesquisamos na internet com eles para se conhecerem. Depois a gente foi levar em loco em alguns museus, rádios e emissoras de televisão. Porque a gente acha que vivenciando e visualizando eles aprendem melhor. Os alunos desenvolveram habilidades de emissão, transmissão e recepção de mensagens. Seja por meio de sons, sinais, gestos, linguagens oral ou escrita. Complementando a atividade, foi aberta uma exposição com objetos antigos. A exposição é um elo entre os meios de comunicação do passado e do presente. O que contribui para que eles entendam melhor a evolução desses equipamentos. O que você achou desse projeto? O que foi importante para você? Ah, tudo, né? Porque a gente aprende muita coisa aqui e é muito importante para a nossa vida. Ele visa a nos proporcionar uma nova visão sobre os meios de comunicação. Conta para mim o que você achou de apresentar o jornal aí. Ah, eu gostei, porque eu não gostava muito de ficar falando em público, assim. Aí deu para ver melhor como que é um bicho de sete cabeças, assim. E foi legal, eu gostei. Eu acho que aqui tem talentos aí, tem matéria bruta aí, pedras preciosas, mas que precisam ser um pouquinho lapidada. Tchau, tchau.